Pessoal, olha aí ó, a lateral tá toda deformada, estufada, nós agora colocamos a tábua aqui, a tábua tá bamba, nós só colocamos a tábua aqui pra descer, porque se pegar na quina também, aí fica difícil, né? Resolva, dá partida, vamos descer. Aí pessoal, olha, a lata amassou, aumentou o peso de uma silveirada, dois mil quilos aqui em cima, deu uma ajeitada aí ó, mas tá aí, eu acho que tem peso, pra quem duvidava da resistência do nosso novo produto, ele tá aí ó, flexível, tá aí, alguma dúvida pessoal? Detalhe, a estrutura não tem placa, não tem nenhuma orientação gratuita.